Começa hoje em todo o país o Mundo Senai, evento que apresenta as oportunidades do mercado de trabalho do setor industrial. O repórter Vitor Strzok tem as informações que está ao vivo lá pra gente. Bom dia, Vitor. É isso aí, Diogo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, estamos aqui na sede do Senai, aqui em Londrina, é o Mundo Senai. É muito interessante essa feira. É uma espécie de feira das profissões, onde os alunos podem expor os seus projetos na área de tecnologia, inovação e indústria. Vou conversar aqui com o gerente do Senai, o Almir Gaspar, pra dar uma dimensão do que é esse evento. Bom dia, Almir. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui e mostrar um pouco do que o Senai produz aqui na nossa cidade de Londrina. Então, hoje o Mundo Senai está aberto a toda a comunidade. Esperamos receber também mais de duas mil pessoas, entre os alunos e todas as escolas públicas aqui na nossa cidade, os alunos do ensino médio. Todos estão convidados, é um evento gratuito, né, até as nove e meia da noite. Exatamente. Hoje o dia todo, a partir de agora, até as nove e meia da noite, estamos recebendo a comunidade londrinense aqui na nossa unidade do Senai, aqui na Rua Belém. E bacana. Vamos mostrar alguns desses projetos, um mais interessante que o outro. Esse aqui, por exemplo, vou conversar com o professor Vitor Cunha. Como que é o nome desse projeto? Qual que é o objetivo dele? É um simulador de realidade virtual, né? Isso. Primeiramente, bom dia. Esse equipamento é um simulador de realidade virtual, na qual nós temos um computador, temos um monitor, teclado, mouse. E temos alguns periféricos, né, que fazem a simulação de realidade virtual. Um sistema operacional instalado, um programa de realidade virtual que coloca o ser humano, né, o usuário do equipamento nesse ambiente de realidade. O nosso cérebro, ele é enganado por meio dos equipamentos, que o nosso cérebro entende que nós estamos num ambiente real, funcionando. Muito bacana. Vamos aproveitar e mostrar um outro projeto também aqui. Tem, Diogo, tem vários projetos muito interessantes. A gente vai preparar uma matéria bem bacana para o Jornal Autorobá, a primeira edição de hoje. Esse aqui, por exemplo, qual que é o objetivo dele, professor? Bom, esse é um conjunto de equipamentos que a gente usa para fazer uma simulação de redes de computadores. Os alunos, eles manipulam os roteadores, os switches, os access points. E aquele equipamento é um computador, né, na qual a gente simula os servidores, né, para se instalar uma página para acesso à internet. Então, esse é o objetivo, né, é o aluno entender como funciona o comportamento de uma rede e para montar aí uma rede para acessar a internet. Aqui ao lado também, Diogo, tem vários robôs. Vamos continuar mostrando essa feira. Tem também um automóvel, um Volkswagen Fusca, que é completamente elétrico. Esse você vai conferir no Jornal Autorobá, a primeira edição de hoje. Esses projetos por aqui, por exemplo, Almir, qual que são os... o que que eles funcionam? Aqui são os alunos do curso técnico em automação, né, dos processos produtivos. E aqui, então, estamos mostrando o trabalho já dos alunos, né, que estão expondo os seus trabalhos para mostrar aos novos convidados como é que funciona todo um processo sistematizado de automação dentro de uma empresa. Como é que está a questão do Pronatec, vagas, muitas vagas foram abertas? Isso, é importante, Vitor, você colocar para nós. Nós estamos com vagas abertas do Pronatec. Pronatec, esse ano que está com um número bastante reduzido de matrículas em relação ao ano passado. Nós estamos, até amanhã, com matrículas abertas para os alunos do concomitante. São os alunos das escolas públicas do segundo e terceiro ano do ensino médio. As matrículas vão até amanhã. Então, o pessoal que estiver nas escolas aí do ensino médio, segundo e terceiro ano, nos propunha aqui no Senai ou no Senac, até no Instituto Federal, para que possam fazer sua matrícula num curso técnico gratuito. Muito obrigado, Almir, pelas informações. Olha, Diogo, a organização está esperando aí cerca de 1.900 alunos. Muitas pessoas vêm de vários lugares para visitar esta feira. E você confere todos os detalhes no Jornal Tarouba, a primeira edição de hoje. Vamos ficando por aqui. Vitor Struck, para o Primeira Hora. É, Vitor, pelo que você mostrou aí, tem muita coisa legal de ver, né? Interessantíssimo. Só para passear, não tem como também? Só para ver, bem legal. 7h52.